A Jadiflor é uma empresa que foi criada há mais de 35 anos e que se dedica à produção de vários tipos de flores de cortes, tais como cravo, rosas, gerberas, margaridas, gladilo, coroas, entre outros tipos de flores naturais. Para satisfazer melhor os nossos clientes, a empresa também importa vários tipos de flores de outros países. Posteriormente, em 1999, a empresa inaugurou um novo espaço, onde os seus clientes poderão encontrar todos os materiais e acessórios para as floristas.